É isso aí galera, como é que vocês estão? De boa? Bom, invadindo a oficina aqui, ó, Focus e Focus, tá? Esse aqui é um 2005, esse aqui é um 2007, tá? Esse aqui tá fazendo troca de sensor de nível e esse a suspensão, a gente vai fazer a suspensão dianteira e aqui é o seguinte, eu vou dar um toque para vocês, uma dica de suspensão traseira, tá? Bastante gente me pergunta, esse carro aqui ele usa suspensão independente, tá? Cada um no seu quadrado aqui, o que que acontece? Ele faz barulho, range, bate na traseira, eu vou montar, mostrar para vocês alguns pontos, tá? Esse aqui, na hora que você puxa para trás ou para frente, ele dá uns socos, tá? Então o que que acontece? Ele tá com esta bucha estourada aqui, ó, quer ver o que vocês vão ver? Ó, olha essa bucha aqui galera, ela tá explodidona, ó, tá vendo? Vou puxar para frente para vocês verem aqui, ó, ó, tá vendo? Ela tá totalmente ruim, então vai fazer barulho, tá? Vai fazer barulho quando você puxa o carro para lá e para cá, ele estoura, essa bucha, cadê o braço pequeno? Esse bracinho estoura a bucha aqui, ele rompe aqui também, esse não é o caso dele, né? Essa daqui até que tá razoável, essa bucha aqui, ó, cadê ela? Essa bucha aqui estoura, ela tá estourada, tá vendo? Ó, essa bucha rompe, esta bucha aqui também rompe, cadê o outro braço? Aqui, ó, esse braço, esse outro braço estourante, ele estoura as buchas aqui também, tá vendo? Galera, esse carro é cheio de bucha, tá? Eu mesmo aqui, eu nem troco essas buchas, eu tenho uma empresa aqui, que a gente manda fazer a suspensão, né? Só que aqui é muito trampo, tá? É trampo você desmontar esse aqui tudo, né? Eu tô vendo se o cliente vai querer fazer, porque vai ter que desmontar freio, nossa, tudo, 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 tudo aqui, né? Pra poder fazer, se for fazer, vai fazer bem feito, né? Então, galera, vamos ver, né? Essa aqui tá estourada, essa aqui também tá querendo já estourar, ó. Fiz os testes aqui já, ela tá querendo abrir o bico já, né? Mas, porém, ela tá com essa estourada com o que a outra não tá, tá vendo? Então, é... e essa daqui, ó. A suspensão de Fox traseira é bem grata, viu? Viu? É bem grata, bem complexa ela, ó, que tá querendo estourar também, ó, tá vendo? Então, esse carro tem 180 mil quilômetros, tá na hora, né? De fazer a suspensãozinha dele. Bom, se for fazer aqui, a gente vai fazer tudo, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou conversar com o cliente, se ele for fazer o do andamento no procedimento, aí daqui uns dois, três dias vai sair vídeo novo. Se não, fiquem aqui com a suspensão traseira de Fox batendo. Olhem esses pontos de fixação que eu mostrei, que pode ser que dê ruim e dê problema, beleza, galera? Bom, não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e seu comentário é sua dúvida técnica. Bom, não é inscrito, se inscreve no canal,